Bendizou minha alma ao Senhor e tudo que há em mim Bendiga o Seu Santo Nome Bendizou minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de Seus benefícios É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades que sara todas as tuas infernidades que redime a tua vida da perdição que te coroa de benignidade e de misericórdia que farta a tua bem conhecidos os Seus caminhos a Moisés e os Seus feitos aos filhos de Israel Misericordioso e piedoso e piedoso é o Senhor a Moisés Misericordioso para com os que o temem Amém Quanto ao homem os Seus dias são como a erva como a flor do campo assim florece passando por ela o vento logo se vai e o Seu lugar não será mais conhecido Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir O Senhor tem estabelecido o Seu trono nos céus e o Seu reino domina sobre tudo Bendizei ao Senhor todos os Seus anjos Vós que cedeis em força que guardais os Seus mandamentos obedecendo a voz da Sua palavra Bendizei ao Senhor todos os Seus exércitos Vós ministros seus que executais o Seu beneplácito Bendizei ao Senhor todas as Suas obras em todos os lugares do Seu domínio Bendize ao Minha alma ao Senhor É Ele que perdoa todas as Tuas iniquidades que serão que serão todas as Tuas enfermidades que redime a Tua vida da perdição que te coroa coroa de divindade de divindade o Seu domínio e a Tua vida da perdição que te coroa